Eu vou pagar pra ver, até onde esse amor vai dar Só tente lembrar, enquanto durar, eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer, amanhã você me deixar Não vai se culpar, já tô preparado que na vida nem tudo é pra sempre É melhor chorar por amor, do que nunca ter amado Eu não quero sofrer arrependido, por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama, me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu deixo você fingir que me ama, me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu já quebrei a cara em nome do amor, mais de mil vezes tentando acertar Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor, nem que eu leve um não Eu prefiro arriscar, eu vou pagar pra ver, até onde esse amor vai dar Só tente lembrar, enquanto durar, eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer, amanhã você me deixar Não vai se culpar, já tô preparado que na vida nem tudo é pra sempre É melhor chorar por amor, do que nunca ter amado Eu não quero sofrer arrependido, por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama, me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu deixo você fingir que me ama, me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu já quebrei a cara em nome do amor, mais de mil vezes tentando acertar Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor, nem que eu leve um não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver, até onde esse amor vai dar Só tente lembrar, enquanto durar, eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer, amanhã você me deixar Não vai se culpar, já tô preparado que na vida nem tudo é pra sempre Eu vou pagar pra ver, até onde esse amor vai dar Só tente lembrar, enquanto durar, eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer, amanhã você me deixar Não vai se culpar, já tô preparado que na vida nem tudo é pra sempre É melhor chorar por amor do que nunca ter amado Se a casa acontecer, amanhã você me deixar